Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre a nova moda na Venezuela, o uso de deepfakes para fazer propaganda do Maduro. Olha que coisa cara, que coisa impressionante. Como é que pode não terem dinheiro para contratar um ator para fazer isso? Contrata deepfake para fazer esse tipo de coisa? Vamos entender o que o Maduro tá fazendo por lá, porque realmente é muito estranho isso. Essa notícia foi sugerida por Daniel Júnior, essa pauta custou 99 satoshis e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a história toda saiu no El País. Lá na Venezuela parece que está circulando um monte de vídeos de alguns apresentadores do que parece ser uma rede de televisão e coisa e tal, falando de como a Venezuela está maravilhosa, que é mentira esse negócio que a Venezuela está quebrada. Não, ela está muito bem e coisa e tal e dando os argumentos lá. Um argumento meio mequetrefe, mas enfim, dando os argumentos deles lá, né? E aí o El País começou a estudar esse troço aqui e descobriu que esse pessoal todo aqui é inteligência artificial, é robô. É meu amigo, olha só, estamos no mundo moderno em que os robôs estão tomando conta. Vou começar a fazer esse canal com robô. Vou entrar aqui, olha, é esse site aqui que faz isso. Você cria vídeos de textos em minutos. Vamos experimentar para ver como é que é? Será que dá para fazer aqui? Ele está dizendo aqui, olha, o Maduro está negando a informação. Ele diz que não, que não é robô, não. Ih, eu sou um robô, então não sei... Que cara de pau, cara. O pessoal procurou na plataforma lá, você pode escolher o tipo de pessoa que você vai fazer lá, né? Coisa e tal. Aqui, tem várias... Será que eu consigo clicar? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Não, não consigo mudar. Tem vários apresentadores. Nenhuma dessas pessoas existe de verdade. Todas elas são inteligência artificial, né? Então, eles encontraram, essas duas pessoas aqui estão entre as pessoas que você pode contratar lá no site, né? Ou seja, está na cara que sim, é robô, foi feito pelo governo, né? E aí, por exemplo, tem um vídeo aqui que eles mostram, dizendo que não, que a Venezuela não está destruída de verdade. Aí eles botam aqui que tem uma festa do carnaval, o pessoal na lancha. Como é que a Venezuela pode estar na merda? Se tem tanta gente na lancha. Pois é, meu amigo, os amigos do Maduro, está todo mundo bem na Venezuela. Os amiguinhos do Maduro ali, o pessoal do poder ali, está todo mundo com dinheiro, meu amigo. Só o povo que está na merda, né? Quando a gente fala que a Venezuela está quebrada, não quer dizer que não tem a gente rica lá. É igual Cuba. Você acha que Cuba está quebrada? Cuba está quebrada. Mas o pessoal dos Castro ali, o pessoal do partido, está todo mundo bem, meu amigo. Está todo mundo fazendo passeio de iate na praia também, né? Aqueles argumentos idiotas. E o caso aqui é justamente o cara falando aqui... E essa aqui é a evidência que eles mostram de que não tem vaga para carnaval. Carnaval, não temos como registrar no carnaval, tudo lotado e coisa e tal. O que é 100% verdadeiro, né? É verdade esse bilhete, né? Enfim, vídeo de propaganda mesmo, cara. O pior é que eles estão falando aqui que esses vídeos já tem mais de centenas de milhares de visualizações no TikTok, no YouTube e coisa e tal. Nessas alturas eles pagaram para ter impulsionamento, né? Enfim, essa é a história aqui, ó. E o Maduro dizendo que ele é um robô. Caramba, é muita cara de pau, cara. É, Maduro, não. Esse aqui é da inteligência artificial. Dá para ver que o cara está forçado ali, né? Impressionante mesmo. Agora, se prepara, porque esse tipo de coisa a gente vai ver aí com muita frequência, né? E dá para saber como é que é pego rápido também. É muito fácil você identificar que tem esse tipo de problema, né? Olha isso. Esse é o Ancapsu e hoje vamos falar sobre os robôs do Maduro na internet. O Lula é um ladrão imprestável corrupto e está chorando na alvorada sem saber o que fazer. Esse é o Ancapsu e hoje vamos falar sobre os robôs do Maduro na internet. O Lula é um ladrão imprestável corrupto e está chorando na alvorada sem saber o que fazer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.